O que era um espaço com tinta desgastada e sem vida, aos poucos se transforma através das cores da arte do grafite. É a arte se democratizando e ocupando espaços na cidade. Dhingos Delbarco, artista plástico, ativista, arte educador e grafiteiro, uma das principais referências do grafite na cidade, aceitou o convite do vereador Josias da Juco e a viela entre as ruas Deodate Pereira Rezende e Martinho Lutero no Jaguaribe, virou uma galeria de arte a céu aberto e está quase pronta para ser um ponto instagramável, fazendo com que as pessoas vivam a cidade com outros olhos. Para mim é extremamente importante aprender isso com a Dona Glória, o Viva a Cidade, de curtir a cidade, de viver a cidade, de participar da cidade e para mim é muito importante apresentar o grafite, que salvou a minha vida, salva a vida, quebra o cotidiano, quando você passa numa viela dessa, você quebra todo o medo, preconceito e você tem um instante de arte, né? As cores proporcionam isso. A intervenção da arte urbana é feita através das mãos de artistas da cidade, gente nova que encontrou no grafite uma forma de expressão e um meio para levar cultura para todos. A arte democrática do grafite está acessível para todos e em todos os lugares, postes, muros, vielas e escadarias, transformando os espaços em uma grande tela. A arte deve ser acessível para todo mundo, né? Eu acho que a arte e a cultura são essenciais na construção de qualquer sociedade, de qualquer comunidade, né? E o acesso a ela deve ser garantido, né? Eu acho que é um dever do Estado, é um dever de todos nós, né? E o grafite, como sendo uma arte de rua, uma arte em que você não pede para ver ela, você não paga para ver, né? Acaba se tornando uma coisa muito mais presente, né? Na vida das pessoas, no dia a dia. A poesia do grafite está ganhando as ruas e a ocupação do espaço pela arte é uma forma democrática de espalhar a cultura pela cidade. A arte mais democrática que existe, feita pelo povo e para o povo. Gente que compartilha suas experiências com outras pessoas. Eu acho que é uma grande oportunidade, eu como estagiária da Prefeitura, da Secretaria da Cultura, eu acho que é uma grande oportunidade de espalhar a arte, né? A cultura, né? Entre as ruas e as vielas, os parques de Osasco. E eu acho que é uma iniciativa tão grande, assim, da própria Prefeitura, assim, conseguir compartilhar, dar uma ampliação do que é a democracia da arte, né? Ser permitido para todos, viver todos aí. Não somente de ser algo estético, mas também para o bem-estar também aos cidadãos. O vereador Josias da Juco, entusiasta do grafite como forma de ocupar os espaços da cidade e fã da obra de Dingos, foi o parlamentar que propôs o título de cidadão osasquense ao artista. Honraria entregue em agosto deste ano. Morador do bairro contou que sempre sonhou em ver aquele espaço ganhando vida através dos sprays de tinta colorida, transformando os lugares em lugares mais bonitos. A gente não quer que as pessoas desviem de viela, de escadão, que acham que aquele lugar é o lugar da criminalidade, que aquele lugar é o lugar feio do bairro. Então, esses lugares que a gente percebe que as pessoas mais veem como um lugar feio, a gente quer transformar e trazer cores para esse lugar. Então, hoje é isso que nós estamos aqui. Eu estou muito feliz. É um lugar que eu subi para a escola, que as pessoas sobem para a igreja, sobem para a padaria, sobem para o mercado, sobem para pegar ônibus. E que a gente falou assim, vamos transformar. E estamos deixando todo mundo fazer da maneira que bem entende, que não tem, ah, tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito. Deixar que a arte toma conta do lugar, né? Então, é um dia muito especial para todos nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho